Existem bons imóveis usados, disponíveis no mercado imobiliário, para serem comprados através de financiamento imobiliário. E nesse vídeo eu vou falar quais são os requisitos mínimos obrigatórios para esse imóvel ser aprovado nesse tipo de financiamento. Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhum vídeo como esse aqui do canal. Eu acabei de fazer a vistoria nessa casa usada e você pode ver que ela está em ótimas condições. A começar aqui pela entrada, sem nenhum tipo de infiltração nas paredes externas. Quando a gente entra na sala, a gente pode verificar que também não tem nenhum tipo de infiltração próximo ao rodapé. Isso é muito bom para um imóvel financiado, que já tem cerca de 7 anos de uso. Geralmente imóveis com essa idade já apresentam indícios de infiltração nos rodapés. Um dos pontos que eu mais observo quando eu vou fazer a vistoria de um imóvel usado para fins de avaliação é verificar e procurar por infiltrações nas paredes, principalmente próximo ao rodapé e ao piso dessa edificação. Porque é ali que começam a aparecer os primeiros problemas. Obras que não são bem feitas e não são bem impermeabilizadas, em cerca de 2, 3 anos já começam a aparecer as primeiras infiltrações nessas partes do rodapé. E se tiver qualquer tipo de infiltração, seja no piso ou nas paredes, até mesmo no teto, esse imóvel não pode ser aceito como garantia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Recomendo sempre que quando você for pedir vistoria de um imóvel usado, pelo menos dê uma pintura, né? Dá uma pintada ali nas paredes, nos pontos que tiver já algum indício de infiltração para pelo menos resolver essa questão visual, né? Não que vá sanar o problema da casa, mas pelo menos na vistoria acaba passando, porque não tem como constatar um problema de infiltração se você acabou de pintar a casa. A não ser que seja algo muito grave mesmo, como o exemplo dessa casa aqui, dessa minha cliente, que me contratou para corrigir esse problema de infiltração da água minando pelo rejunte da casa. Inclusive é uma casa que ela comprou de uma construtora na planta, através do processo de aquisição de terreno e construção. Essa casa também tem uma cozinha planejada, montada, que com certeza vai ser muito bem aproveitada pelo novo morador. Vale lembrar que imóveis planejados, eles não são considerados na valorização do imóvel para fins de financiamento imobiliário. Ou seja, eu vou fazer a avaliação dessa casa como se ela estivesse vazia, sem considerar os móveis existentes. Até porque o banco não vai financiar algo que você pode simplesmente remover e vender depois, ou se desfazer, enfim. Então os móveis, mesmo que sejam planejados e os famosos embutidos, eles não são considerados no financiamento imobiliário, para fins de avaliação de valor de mercado do imóvel. Se você quer saber como é feita a avaliação de um imóvel para financiamento imobiliário, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card, onde eu faço a avaliação da casa do Neymar, usando inclusive o método da inferência estatística, que é o método obrigatório para quem faz avaliação para bancos como eu. Essa é uma casa de dois quartos, sendo uma suíte e um banheiro social. A gente pode ver que o quarto sem suíte também está muito bem conservado, sem nenhum tipo de infiltração nas paredes. Isso é ótimo para garantia do imóvel. O banheiro social tem um detalhe interessante. Como essa casa foi construída na divisa do terreno, e o banheiro ficou sem acesso para a área externa, a janela teve que ser construída acima da cobertura, passando das telhas. Então olha só a altura que ficou essa janela. Bom, é uma solução. Eu só imagino a dificuldade para fazer a limpeza dessa janela, né? Mas esse banheiro está muito bem montado, inclusive você pode ver que tem um box de vidro temperado, inclusive uma pia aqui com mármore esculpido, muito boa também. Para o imóvel aí do Minha Casa Minha Vida, o acabamento está muito bom. O único ponto que deixa a desejar em relação aos outros imóveis do Minha Casa Minha Vida aqui na região, nesse bairro, é que essa casa não tem forro de gesso. É isso mesmo. Aqui nessa região, a maioria das casas que são construídas para o Minha Casa Minha Vida já tem forro de gesso instalado nela. Esse aqui está utilizando forro PVC. E entrando aqui na suíte principal, você vê que ela é bem espaçosa, bem grande mesmo, dá para fazer um bom armário aqui para guardar roupa. E ainda sobra espaço até para você montar uma escrivania de trabalho aqui dentro desse quarto. Claro, se você trabalha em home office, né? E olha o tamanho desse banheiro do quarto da suíte, muito bom mesmo. Em geral, o projeto dessa casa é muito bom, todos os ambientes são bem espaçosos, apesar de ela ter apenas 68 metros quadrados. Achei muito bem aproveitado esse projeto. E aqui nos fundos dessa casa, a gente pode ver a lavanderia que está instalada aqui na parede, que faz divisa com a cozinha. Inclusive, uma lavanderia muito bem montada, com revestimento cerâmico na parede para fazer proteção, que é, inclusive, uma exigência do financiamento. Você tem que ter a proteção cerâmica na parede. E aqui no fundo, dá para a gente ver também a janela ali do banheiro social, que deve estar ali mais ou menos uns 4, 5 metros de altura. Deve dar muito trabalho para limpar essa janela. Lembrando que não é obrigatório você ter janelas em banheiro. Você pode instalar uma ventilação forçada, um ventilador, um exaustor, sem ter necessidade de fazer uma janela. Então, nesse caso, por exemplo, não precisaria ter feito esse forro tão alto, e, claro, essa janela lá em cima. Poderia ter feito um forro numa altura normal, e aí instalar um exaustor no forro para fazer a ventilação forçada desse ambiente. Em relação aos requisitos obrigatórios para imóveis usados, eles são um pouco diferentes dos imóveis novos. Por exemplo, o quadro de chaves, o quadro de luz interno da casa, para imóveis novos, tem que ter, no mínimo, 4 disjuntores, sendo um específico para o chuveiro. No caso de imóveis usados, não existe essa exigência. Outro ponto importante também está em relação às coberturas. No caso, as coberturas para imóveis usados não tem que ter laje em hipótese alguma, mesmo que você utilize telhas de fibra ou cimento. Já para imóveis novos, você não consegue aprovar um projeto para construir ou até mesmo comprar um imóvel novo, utilizando telha de fibra ou cimento sem ter laje. Mas como você diferencia um imóvel usado de um imóvel novo? Qual que é o parâmetro? Existem algumas formas de se fazer isso. A mais usual é a gente verificar a data de averbação da construção na matrícula do imóvel. Se a averbação da construção tiver mais de 6 meses, esse imóvel é um imóvel usado. Se ela tiver menos de 6 meses, ele é um imóvel novo. Já no caso de imóveis regularizados, ou seja, casas antigas que foram recentemente averbadas na matrícula, aí sim a gente faz uma constatação visual. O que é possível fazer através da própria forma arquitetônica, do tempo de vida daqueles materiais que a gente consegue verificar, e também na própria concepção do contexto urbano. E aí, baseado nessa análise visual, a gente determina se o imóvel é usado ou não. Eu vou deixar aqui em cima nos cards alguns links de vídeos onde eu falo sobre requisitos básicos e mínimos para aprovação de financiamento, seja de construção interna própria, aquisição de terreno e construção, ou até mesmo compra e venda de imóveis prontos, novos e usados. Se você ainda não baixou o meu livro gratuito, Guia Interativo Construções Financiadas, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que você clica, você vai lá no meu site e faz o download desse livro. É gratuito. É só clicar e baixar e usar aí como um manual para fazer seus financiamentos imobiliários e até mesmo aprovar seus primeiros projetos aí de construções financiadas. Se você tiver alguma dúvida sobre financiamento de imóveis usados, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. E olha só, se você quiser ter acesso a aulas exclusivas aqui mesmo no canal, considere se tornar um membro. Clique no botão aqui embaixo Seja Membro e confira todas as vantagens que você vai ter acesso. Espero que você tenha curtido a vistoria desse imóvel usado. E para você continuar aprendendo mais sobre engenharia, arquitetura e construção civil, vai assistir algum desses vídeos aqui ao lado, ou esse de cima ou esse de baixo. Tenho certeza que você vai aprender muito mais ainda aqui no canal Mestre da Obra. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.